Boa noite aí rapaziada, voltando aí pra gravar mais um vídeo aí E vamos falar daquela polêmica lá do filme do humorista sem graça lá, o tal de Danilo Gentili E do nosso porxá, né, sobre a cena absurda lá que ele manda os jovens lá pegar no seu órgão genital E fazer aquilo que todo mundo sabe Então, muitos estão falando aí sobre a arrecadação da Lei Rouanet que esse filme arrecadou E foi um absurdo isso daí Porque um filme com esse conteúdo e arrecadar o que eles arrecadaram, cerca de 3,4 milhões Isso foi em 2017 E aí tá essa polêmica grande aí sobre essa lei arrecadada aí Vamos dar uma olhadinha aí Vamos dar uma olhadinha aí Porque não sou eu que tô falando não, né Porque amanhã ou depois o cara quer processar Que tudo hoje é processo, né Vamos ver, foi o DCM Tô pegando do DCM O UOL também publicou Vamos lá DCM Vamos ver, vamos ver, vamos ver Filme de Danilo Gentili recebeu 3 milhões de distribuidoras via Lei Rouanet Certo? Isso aqui foi publicado por Kiko Nogueira Eu tô lendo uma publicação do Kiko Nogueira de 16 de outubro de 2017 O filme Como se tornar o pior aluno da escola Essa desgrama acho que tava desde 2017 aí Ninguém nunca ouviu falar nesse lixo desse filme aí Não tô aqui também querendo dar o de moralista, né O certinho Que eu também não sou porra nenhuma, né Mas tem coisas que também não dá pra gente aceitar, né O filme Como se tornar o pior aluno da escola Alvo de ataques Isso foi lá em 2017 Pra você ver que a gente nem sabia Mas o bicho foi pegar agora Alvo de ataque da imprensa Por Danilo Gentili Como co-roteirista, co-produtor e ator Recebeu um total de 3,2 milhões via Lei Rouanet Do audiovisual de acordo com o site da Ancine Sendo 3 milhões de distribuidoras em troca de participações no lucro A empresa responsável por propor a captação junto à Ancine A Clube TV Produções e Entretenimento Limitada Tem como sócio-administrador Fabrício Pires Bittar De Carvalho Diretor e co-roteirista e co-produtor do filme Aí eles dão várias explicações Que o, né Tá aqui, ó As explicações Em contato feito pelo Lisp Com o Danilo Gentili O apresentador Moreira se informou Que não recebeu um centavo do dinheiro público Por ser dono do livro Que deu origem ao filme Roteirista, ator, produtor O design da obra Concluindo o que eu estava lendo ali Pelo contrário Afirma que tirou dinheiro do próprio bolso Para pagar as pessoas que trabalhavam no filme Confira as mensagens completas Aí aqui, né Eu sou dono do livro Que deu origem ao filme Não recebeu um centavo pela concessão De direito e tal Mas aí os caras sempre, né Tira o corpo fora, né A verdade mesmo No final É que ele arrecadou esse valor Ele arrecadou esse valor E... O que acontece? Um filme, né Um conteúdo Que eu acho que não Vale a pena a gente A gente comentar, né Porque É um filme De péssimo conteúdo Que vem A querer Propor coisas Para entrar na cabeça De nossas crianças, né Para que seja normal Certos tipos de coisas Isso e o que aconteceu Não é normal É igual eu falo Não quero aqui ser o moralista Quero ser aqui o certinho Que eu também não sou A gente tem nossos erros Mas a gente Depende do tipo de erro, né Porque um erro desse A gente não pode cometer Ainda mais se Se tratando de crianças, né E gostaria de saber Onde estão os pais Dessas crianças, né Aquela cena Do menino pegando No órgão genital do Porchat Né O... Que estava fazendo lá O... O... O professor do filme Então, gente É complicado, né E igual eu sempre falo É essa turma aí Que mete o pau No governo federal E... Estão aí Mamando na teta do governo, né Mas aí foi lá em 2017 Mas a maior... Eu creio Acredito que a maior bronca Dessa turma aí É porque não está recebendo Acabou Não está recebendo do governo mais Então os caras estão martelando O mesmo governo Quem tem que receber mesmo São os artistas aí Que estão começando agora Né Os cantores que estão começando agora Não a elite Que essa turma é elite Né Mas é isso aí, galera É coisa rápida mesmo Só pra mostrar pra vocês aí Né A hipocrisia dessa turma aí E quem puder curtir aí Mete o dedo no like aí Ou quem quiser Descurtir também Né Que como eu sempre falo É democracia E... Espero aí que vocês Possam se inscrever no canal Pra dar uma força aí Tamo junto Valeu Um abraço Fui Tchau